Olá, o TV Campus Entrevista de hoje vai falar sobre arte, cinema e universidade. Porque do dia 14 ao dia 16 de maio, a UFSM vai sediar o Assimetria, festival universitário de cinema e audiovisual. E nós vamos conversar com a professora Nara Cristina Santos sobre os preparativos para esse evento. Seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. E de onde vem a ideia de construir um festival de cinema universitário aqui em Santa Maria? Bom, a ideia do Assimetria surgiu no contexto do fórum Arte, Cinema e Audiovisual, que esse ano entra na sexta edição. E o Assimetria integra então este fórum. Os fóruns iniciaram em 2015, cada semestre um fórum, uma edição. E chegamos então à sexta edição. E esse ano com esse viés pensado mais abrangente, né? Envolvendo então o festival, Universidade de Cinema e Audiovisual, que denominamos Assimetria, né? Foi uma nomenclatura escolhida em conjunto por uma equipe que trabalha junto, né? Desde o primeiro fórum até agora. Então a ideia, né, tanto do Assimetria quanto do fórum, elas surgiram no viés de um projeto, de um curso de cinema para a Universidade Federal de Santa Maria, pensado a partir do Centro de Artes e Letras, que reúne professores da área da comunicação, da história, do turismo, das artes visuais, das artes cênicas, da música, das letras, da dança também. E essa proposta, né, de curso de cinema, ela foi iniciada então em 2015 a partir de uma experiência que eu tinha tido como avaliadora do MEC para a área de arte e cinema e também da experiência de pessoas com mais competência na área do cinema do que eu, como, por exemplo, o professor Luiz Grass e o professor Rondon, na área de comunicação. Também o professor Cássio, da história, né? Entre outros que eu poderia citar. E para essa comissão também foram convidados o professor Gilvan do Turismo, alguns alunos de mestrado e doutorado que atuavam e atuam na área, né, de arte, cinema e audiovisual. Então, a partir de uma construção conjunta, cada um dos fóruns foi auxiliando nesse processo de se pensar a área, né, mais abrangente do cinema e do audiovisual na cidade. E chegamos então a esse sexto fórum, que esse ano tem inclusive como temática a própria discussão sobre os festivais de cinema. Então, nós vamos trazer, numa parceria com a UFSC, onde existe um curso de cinema também já há muito tempo, lá na Federal de Santa Catarina, o professor José Castanheira, a professora Clélia Mello. Vamos trazer também aqui de Santa Maria a professora Quita Toneto, que tem uma boa experiência em festivais, com mais algumas outras pessoas para discutir um pouco como se produz, né, no âmbito da universidade, festivais de cinema e audiovisual. E aí o próprio Assimetria, né, tem as inscrições abertas agora, até o dia 16 de abril, ele envolve três possibilidades de inscrição. O documentário, a ficção e o experimental. Se pensou que isso seria interessante, dentro do ponto de vista, que não é só o cinema audiovisual, mas também a arte. Então, o cinema experimental estaria ali, abrindo esse espaço. Essa produção toda do festival, mais do fórum, ela contou e conta sempre com o apoio irrestrito do Cine Club, Boca da... Cine Club da Boca e da TV Ovo. Então, a gente tem aí uma entrada da Nelly, do Marcos, da TV Ovo, do Cine Club do Professor Gilvã, bastante importante para dar também essa força da comunidade, né, junto com as pessoas da universidade que estão envolvidas. E qual que é a importância que seria de um curso de cinema para a Universidade Federal de Santa Maria, para a própria cidade da Santa Maria também? Para o projeto pedagógico do curso, nós reunimos entrevistas e fizemos um histórico do quanto o audiovisual e os festivais que já aconteceram na cidade, eles são determinantes e foram determinantes também para essa concepção de cidade e cultura, né? Então, pensar que Santa Maria ainda não tem um curso de cinema é visto, né, não apenas por uma parcela de professores da universidade, mas também da comunidade, como uma falta. Então, reunir pessoas para que possam, para que elas possam, né, em conjunto, de uma maneira compartilhada, pensar essa proposta é fundamental para assegurar que a universidade tenha mais um espaço de discussão para o campo das artes e para o campo da cultura, para atender também uma demanda, que é uma demanda, né, do centro do Estado em torno do audiovisual, do cinema e do audiovisual, mas, sobretudo, né, para também dar uma força para aqueles produtores e, sobretudo, diante de uma demanda sempre existente, né, mas para aqueles produtores que têm interesse na área e que não encontram na nossa região um espaço de formação, né? Então, a gente tem curso de especialização em outras instituições da cidade, mas não temos um curso de graduação. E, enquanto quanto ao festival, quem que pode participar? O festival, ele é aberto para estudantes universitários, para professores, para servidores, basta ter uma matrícula, né? Ele foi feito e pensado para essa primeira edição reunindo apenas o sul do país, os estados do Paraná, de Santa Catarina e aqui do Rio Grande do Sul, em função também da gente organizar uma primeira versão, né, com um pouco mais de experiência depois para uma abertura maior, tanto para o Brasil, também como para os países do Cone Sul. Então, ele tem uma abertura bastante ampla para o campo universitário e são filmes até 25 minutos, né? E a intenção também é que a gente possa reunir um conjunto bom, né, de inscrições, enfim, de proposições, que essas inscrições, essas proposições, elas serão avaliadas por uma equipe curatorial composta de pessoas com experiência na área e depois nós teremos um júri também que vai julgar, então, esses filmes e, a partir daí, a gente já começa a estabelecer, né, um processo de premiação. Eu acho que isso também é bastante importante para valorizar, né, essa produção. E quem vão ser as pessoas que vão fazer parte desse júri, dessa comissão? Da comissão, são pessoas da comunidade acadêmica, convidados externos e da comunidade acadêmica e fora, produtores também e o júri vai ser formado por três pessoas. Todas elas que produzem na área, que têm uma competência, né, específica na área do cinema e do audiovisual e que tem, não só que tem produção, mas que também tem bastante vivência e experiência em festivais. E o Assimetria, ele é um projeto de extensão do Centro de Artes e Letras, né, como tu mesma disse antes, em parceria com a TV Ovo, com o Cine Clube da Boca e com a UFSC. Como que se deu essa articulação? Então, no ano passado, na verdade, em 2015, nós estivemos um pequeno grupo da comissão que pensa o PPC do cinema em Florianópolis conversando com o coordenador do curso para entender também como tinham sido as estratégias deles lá e as vivências numa década de curso de cinema, que era o professor José Castanheira. No ano passado, ele esteve aqui para o evento, né, para o quinto fórum e a partir daí a gente pensou nessa parceria que poderia valorizar a ideia de um festival que não acontecesse só numa instituição, mas que ele pudesse acontecer um ano em Santa Maria e outro ano na UFSC. Então, a parceria para agora, para essa primeira edição, é do professor José Cláudio Castanheira e da professora Clélia Melo da UFSC. A partir do ano que vem, né, essa parceria já toma uma outra abrangência mesmo dentro da UFSC. E como que vai se dar o procedimento para a inscrição para o festival? A inscrição, ela é toda online, as pessoas podem acessar. A ideia é que as pessoas possam preencher todo o formulário online, a partir daí encaminhar, então, os arquivos, né, com a produção cinematográfica. A partir daí vai se fazer, então, essa seleção por essa equipe curatorial e aí depois vão ser divulgados, enfim, os selecionados. E aí se tem toda a mostra, né, do próprio festival e também a premiação. Cabe dizer que as inscrições, elas são gratuitas, né, então isso é um fato importante. E a mostra, embora ela integre o sexto fórum, que tem inscrições, porque são 20 horas, o festival, a mostra do festival, né, dos filmes, ela é com entrada livre, né, então o fórum acontece no local e o festival acontece em 67, o ambiente é maior, né, que é onde acontecem as exibições do Cine Clube da Boca. Em relação ao formato, o festival é democrático nessa questão? Ele é democrático. Pensamos nele democrático como foram democráticas todas as nossas ações, inclusive para pensar o curso de cinema. sempre, né, consultando os nossos colegas, enfim, eu acho que nesse sentido a nossa postura sempre foi de compartilhamento. Então, muito obrigada, professora Nara. Nós conversamos, então, com a professora Nara Cristina Santos e lembrando a todos que o Festival Asimetria acontece do dia 14 a 16 de maio aqui na UFSM e continue com a nossa programação e siga a gente nas nossas redes sociais. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto